E eu sei que devo estar com ele agora Só de imaginar meu peito chorar Eu vou te ligar e procurar saber Liguei a vontade pra ninguém esquecer Hoje a mensagem me manda Te pense a que ele tá que você foi embora Eu vou ligar meus patos até perceber Hoje eu vou continuar a vida sem você Mas a bamba da cor é boa a gente nunca esquece A bamba da cor é boa a gente nunca esquece Eu tava dormindo ela me eu... Não para agora vou gozar Chupa que tá bom demais Chupa que tá bom demais Chupa essa porra vai, vai. E gole essa porra, vai, vai. Chupa essa porra vai, vai. Iguala essa porra, vai, chupa essa porra, vai, vai Iguala essa porra, vai, vai Marcos Kaui, the best DJ in Productions DJ Heilison, uma referência em mixagens no Pará E eu sei que devo estar com ele agora Só de imaginar meu vento chora Eu vou hoje ligar e procurar sobre ele Liguei a vontade pra ninguém esquecer Hoje na festa que me funciona Te pense a que me bate e você foi mal Eu fui ligando os patos até perceber Hoje eu vou hoje para mim você Você Mas a babada corda é boa, a gente nunca esquece A babada corda é boa, a gente nunca esquece Eu tava dormindo, ela me acordou, acordou, acordou Eu tava dormindo, ela me acordou, acordou, acordou Não para quando eu vou gozar, não para quando eu vou gozar Chupa que tá bom demais, chupa essa porra, vai, vai Iguala essa porra, vai, vai Iguala essa porra, vai Chupa essa porra, vai, vai Iguala essa porra, vai Chupa essa porra, vai, vai Iguala 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 essa porra, vai, vai, vai Tchau.